Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Scarlett, a musa do dragão e vim aqui convocar todo mundo pra ir pro Serra neste sábado acompanhar a semifinal do Dragão contra o Anápolis, né? Eu quero que todo mundo se faça presente pra gente apoiar nossos guerreiros levantar o time pra cima, jogar aquela energia positiva e cantar bonito quero pedir pra todos os torcedores, se possível, ficar ali próximo da bateria pra gente cantar mais e soltar a voz e ficar aquela festa muito bonita porque foram liberados fumaça e madeirão de mastro, né? Pra torcida então vai ser muito bacana, vai ser uma festa muito bonita e nosso time precisa da gente, né? Pra apoiar e levantar e pra calar a boca de muita gente que ficou falando mal da nossa torcida ficou falando mal do torcedor atleticano e a gente sabe que não é verdade então vamos provar isso sábado lá no Serra, o maior número de pessoas possível vão passar do Anápolis, mas gente, não é possível? e outra coisa também, vamos fazer a carona solidária quem tiver possibilidade de levar o torcedor atleticano vizinho o mais próximo possível, passar e pegar, dar uma carona vai ser muito bom, porque assim vai estar colaborando pra levar mais gente pro Serra, né? então vamos lá, eu conto com o apoio de todo mundo e sábado é todo mundo lá, viu? Eu tô lá também e vamos fazer aquela festa bonita e bora pro final com tudo que é dragão, hein? Beijo, gente tchauzinho 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 tchauzinho